O estoque de vacinas contra a covid-19 para crianças até 4 anos está zerado. Segundo o Ministério da Saúde, os contratos vão ser renegociados para que as doses cheguem até o fim do mês. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o estoque de vacinas pediátricas contra a covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês. Nós temos aí em torno de 4 milhões e 200 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público 6 meses mais, até 4 anos, e que nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é chegada no final de janeiro. Quanto às vacinas para o público adulto, ela informou que não há problema de desabastecimento, mas de distribuição, o que a pasta pretende resolver nos próximos dias. Etel fez um alerta em relação à baixa cobertura da vacinação no país. Segundo ela, 80% da população tomou as duas doses do imunizante, mas apenas 50% do público-alvo tomou a dose de reforço. Sobre a nova variante da Ômicron, conhecida como Kraken, identificada em uma paciente de Indaiatuba, São Paulo, a secretária afirmou que a cepa é altamente transmissível e destacou a importância de que toda a população conclua o esquema vacinal contra a Covid-19. O que nós temos de informação a respeito dessa nova variante é a alta transmissibilidade e, por isso, a preocupação da gente retomar esses esquemas vacinais, pessoas que estão com dose em atraso. Como eu falei, essas três doses que nós consideramos como o ideal para a maior proteção, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que estão com dose em atraso. Então, vamos lá.